Música Nesta segunda-feira, 22 de fevereiro, o governo do estado de São Paulo antecipou que irá anunciar novas restrições a partir da próxima quarta-feira. Tudo isso para conter o avanço da pandemia de covid-19. A decisão vem após 10 regiões registrarem aumento no número de internações pela doença. E depois do estado bater um novo recorde no número total de pessoas em leitos de unidades de terapia intensiva. Nas últimas 24 horas, foram registradas 6.410 pessoas internadas em UTIs da região por conta da covid-19. E na quarta-feira também, o governo divulgará o novo cronograma para a campanha de vacinação contra a doença. O esperado é que na próxima semana, idosos de 80 a 84 anos sejam vacinados. É possível ainda que uma ampliação do público-alvo seja anunciada, uma vez que novas remessas de vacinas estão chegando. Neste domingo, a Fundação Oswaldo Cruz anunciou que entre amanhã e depois, 2 milhões de doses devem chegar ao Brasil. Também nesta semana, o Instituto Butantan deve entregar 3,4 milhões de doses ao Ministério da Saúde. Nos Estados Unidos, as hospitalizações começaram a cair por conta do número crescente de pessoas que já foram imunizadas. O número de pacientes hospitalizados por lá atingiu o valor mais baixo desde novembro. São 56 mil pessoas em hospitais. Já no final de dezembro de 2020, a média era 130 mil pessoas internadas por lá. No mundo, parece que a pandemia está desacelerando. Na semana de 8 a 14 de fevereiro, segundo a OMS, foram registrados 2,7 milhões de casos, contra 3,1 milhões de casos da semana anterior. Isso indica que pela quinta semana consecutiva, houve queda nos números. No Brasil, nas últimas 24 horas, foram registrados 26.986 novos casos de coronavírus e 639 mortes causadas pela doença, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 10.195.160 infectados, 247.143 óbitos e 9.139.215 recuperados. No Brasil, 5.933.678 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 1.204.604 pessoas a segunda. No mundo, 205 milhões de doses de vacina contra a covid-19 já foram aplicadas.